Monster Hunter Rise finalmente chegou em Playstation e Xbox e o melhor de tudo chega pra Game Pass, mano. Sim, dia 21 você já pode jogar este incrível jogo de caçar monstros gigantes, criaturas gigantescas com armas iradas. Eu adoro esse jogo, ele foi lançado há dois anos pra Switch. Eu joguei na época do Switch, eu zerei ele lá. Aí ele saiu pra PC, eu joguei ele pra PC, zerei ele. E agora ele sai pra consoles Playstation e Xbox. Mano, o jogo é muito bom, tá? Já vamos logo de cara assim, falando que o jogo é muito bom. Eu vou explicar o porquê. Algumas pessoas da comunidade Monster Hunter não gostam tanto, eles acham que ele é um jogo menos caprichado do que o Monster Hunter World. Mas eu vou comentar um pouquinho sobre a adaptação e sobre a minha recomendação do jogo, tá? Porque eu sempre recomendo Monster Hunter, eu acho ele extremamente divertido. É um jogo mais virado pro arcade, né? Então você vai bater nos monstros, vão sair número da cabeça deles. Mas dependendo de onde você bate, tem um ponto fraco. É importante também que você estude o monstro, porque o jogo é difícil. Então é legal se você for, por exemplo, ter um monstro que cospe fogo. É legal que você vá com uma armadura que te proteja do fogo. Se tem um monstro que tem fraqueza a veneno, é legal que você leve uma arma que envenene ele, né? Então, ele é um jogo que você tem que montar uma estratégia. O co-op dele é muito legal, o colecionismo por trás do jogo também é bem legal, porque você coleciona todas as armas, todas as armaduras, mudanças no vilarejo e tudo mais, né? Mas vamos do começo. Eu gosto de Monster Hunter faz um tempo já. O Ryze, quando o Ryze foi anunciado, eu torci um pouco o nariz. Ele era exclusivo de Nintendo Switch e ele colocou algumas mecânicas que quando eu vi eu estranhei. Essas mecânicas eram o cabo inseto, né? Que é jogar um cabo pra cima e ele abre uma gama de movimentação e ataques novos, né? Então, Monster Hunter, ele sempre foi um negócio mais sobre posicionamento, sobre estratégia. E esse elemento, o cabo inseto, quando eu vi eu assustei, porque eu acho que dava uma quebrada nisso no jogo, né? Deixava o jogo muito rápido. Outra coisa que eles anunciaram também foi a montaria de monstros, né? Então, depois de você bater um pouco no monstro, aquele monstro vira uma montaria. Você consegue subir nele e bater em outros monstros, né? E o terceiro elemento, que foi um dos mais anunciados aí, era o amicão, né? O amigato já é bem famoso no Monster Hunter. Ele é um assistente que você faz uma build pra ele. Você escolhe equipamento, habilidades e tudo mais. E eles viriam agora com o amicão. Quando você joga sozinho, você tem os dois assistentes. O amicão e o amigato. O amicão tem a grande vantagem de você montar em cima dele. Ou seja, você fica muito mais rápido e você pode pular com ele também. Então, você pode começar alguns combos aéreos com o amicão. Então, quando isso aí foi anunciado lá no Nintendo Switch, eu torci o nariz. Mas quando eu peguei o jogo pra jogar, eu me apaixonei. São mecânicas que eu acho que trouxeram muita riqueza pro jogo. E hoje, o meu maior problema de não conseguir jogar outros Monster Hunters é especialmente porque essas ferramentas deixam o jogo muito fluido, muito rápido. A sua gameplay muito agressiva. E eu gostei muito disso. Já que eu já citei outros Monster Hunters, eu gostei muito do Monster Hunter World. É um baita jogo. Ele é muito complexo. Ele é muito rico, tá? Então, por exemplo, você tem ações diferentes de acordo com o ambiente no Monster Hunter World. E no Monster Hunter Rise, eles cortaram alguma dessas coisas. As interações com os monstros estão mais simplificadas também. Enfim, ele é um jogo que foi realmente preparado pra um hardware mais fraco e perderam alguns caprichos. Então, grande parte da reclamação dos jogadores de Monster Hunter World vem por essa falta de capricho nos detalhes que quando você tá jogando Rise, você percebe. É que eu acredito realmente que o jogo ganhou muito com essas mecânicas do Cabo Inseto, do Amicão e da montaria de Serpes, que é montar nos monstros. É por isso que eu gosto muito do Rise, tá? Mas eu também entendo o pessoal que é muito fanático do World. Outra coisa que eu gosto bastante aqui é que a base da cidade, ela é... A gente tinha aquela base dos caçadores no Monster Hunter World. Eu achava ela muito grande e muito complexa. Já aqui no Rise, é a cidade de Kimura. É um vilarejo pequeno. A história principal do jogo, aliás, vocês eram em 20 horinhas, até menos que isso. Mas é aí que é o negócio. Eu acho que a cidade é menorzinha, ela é mais simplificada. É fácil você ir nos lugares e tudo mais. Então, por isso, também é uma das coisas que eu gosto da simplificação que o Rise é do Monster Hunter World. Eu sou jogador de Monster Hunter das antigas. A primeira vez que eu joguei foi no 3DS. Desce ou 3DS? Não lembro. Mas... Então, eu entendo o valor que o jogo tem, mas eu acho que, pelo menos a fase que eu tava, quando eu joguei o Rise pela primeira vez, eu queria um negócio mais simples, eu queria um negócio mais rápido, eu queria um negócio mais bruto e o Rise me trouxe isso, tá? No geral, então, é isso. Você tem algumas opções de movimentação. Eu acho que o grande charme do jogo é com relação à variedade. Então, você tem muitas armas. E aí, nesse jogo, eles colocaram novas habilidades dentro das armas. Ou seja, você tem a arma, né? Então, eu quero usar a espada longa. Mas você pode personalizar os ataques dela. Então, você libera novos ataques. E, além do que, você tem toda a questão de build, né? Então, você caça um monstro, você pega materiais dele, você vai no ferreiro e você pode construir o set do monstro, né? Que vai ir com a armadura e com a arma. Então, se é um monstro de fogo, o seu set vai te dar proteção contra fogo e vai te dar dano de fogo. Então, isso são algumas montagenzinhas que você consegue fazer e aumentar a variedade. Isso que eu nem falei do co-op. Eu joguei o co-op com o Roxo, com o Pedroca e é simplesmente sensacional caçar com os seus amigos, né? Mas, como eu falei, você zera o jogo em 20 horas e é depois disso que o jogo começa. Aí, você entra nas caçadas de alto nível, que são muito mais difíceis. E aí, quando você vai jogar online, você também tem o ranking do caçador, né? Que é o seu nível de caçador conforme você vai subindo a dificuldade. Eles vão sempre colocando criaturas novas, tem conteúdo adicional já nessa versão de Playstation e Xbox. E tudo isso faz com que você tenha muito conteúdo, muita coisa pra fazer, muita coisa pra aproveitar no jogo e muita coisa pra se divertir, tá? Ainda no próximo trimestre, eles vão lançar a DLC Sunbreak, adiciona mais coisas, mais monstros, mas a gente conversa disso quando chegar na DLC, tá? Vamos agora falar sobre o port pro Playstation. O pessoal pediu pra gente não fazer uma análise muito direta sobre comparação e tudo mais, porque de fato a gente tá lidando com hardwares muito diferentes, né? Do Switch, que é a versão original do jogo, pro PC e pros consoles. Eu cheguei a jogar a versão de PC, ela funciona muito bem. E a de consoles, você tem a opção de priorizar desempenho ou priorizar qualidade. O jogo fica bom, roda bem. Eu tô jogando no qualidade, o jogo fica bem bonito e melhora bem o visual, as texturas que do jogo, quando a tela é maior, fica bem simplificado. Mas ainda assim, talvez eu esperasse um pouco mais também, né? O salto do Switch, que é um hardware bem inferior pro Playstation 5, não foi um salto que enche os olhos. Ainda assim, ele é um jogo bonito, dá pra jogar, né? Ele não é o jogo mais lindo do mundo, né? A gente não vai comparar ele com grandes jogos que tem como foco visual, né? Mas ainda assim, o visual do jogo é bem atrativo, além do que tem a arte bem característica do Monster Hunter, e eu amo essa arte, né? Mesmo os símbolos dos itens são os símbolos clássicos. Então quando você vai escolher seu inventário, você tem esses itens clássicos. A montaria de Serp, que eu não me aprofundei, e o Amicão, que eu não me aprofundei, são muito legais, né? Então ao mesmo tempo que o Cabin Set te dá mais verticalidade, variedade de combate, facilidade de movimentação, eles também colocaram andar nas paredes, né? Então o andar nas paredes é muito divertido, porque também te dá altitude, também te dá estratégias de movimentação. O Amicão, ele te permite se movimentar muito rápido pelo mapa, então pra coleta de recursos isso é bem bacana. Uma das coisas que você precisa fazer de tempos em tempos é afiar a sua arma, né? Sua arma perde o fio. Então é bem legal que o Amicão, você pode afiar a arma enquanto você tá em cima dele andando, né? Então você não precisa parar pra afiar, mas também é uma parada bem legal. E o Amigato é aquilo, tem uma variedade gigante de opções pro seu suporte, né? Pra ele te ajudar na hora do combate. Os dois ajudam, mas o Amigato ele te dá uma variedade bem legal. Dentro disso ainda tem bastante coisa de gestão da base, então você pode selecionar, recrutar novos Amigatos e Amicães, né? Um que se encaixe melhor com a sua build. E você pode mandar eles fazerem trabalhos, coletar alguns recursos, treinar pra que eles sempre vão se movimentando e tudo isso é visual, né? Você tem um submarino também que você pode mandar um bom Amigato e um bom Amicão pra comprarem itens de outros lugares e trazerem pra você. A gente tem a área do Hub de Multiplayer que coloca tudo junto. E a alimentação do jogo é um pouquinho diferente. A gente, nos outros montagens, a gente tem refeições e tudo mais, enquanto no Rise a gente tem os dangos de coelho. É como se você vivesse a base de bolinho, espetinho de bolinho. E cada bolinho tem um bônus diferente. Então você tem que entender, então, pô, vou enfrentar um monstro de gelo, eu pego lá o bolinho de gelo que me dá resistência a gelo, saca? Ah, eu tô desmaiando muito rápido. Então você pega um bolinho que ajuda você a perder menos stamina. Então você consegue realmente fazer builds bem versáteis, né? Eu acho que o charme do jogo é realmente esse. Como eu falei, é um jogo que eu sempre recomendo. Ele é divertido, ele é legal, ele é leve. Jogar em co-op é muito bacana. Ele tá saindo com um preço ok no PlayStation, mas eu acho que o grandiosíssimo ponto... Eu, inclusive, peguei a versão de PlayStation, tá? Eu testei no PlayStation 5. Mas eu acho que a doideira desse jogo realmente é o fato de ele estar saindo pro Game Pass. Se você não jogou, é uma excelente oportunidade de jogar. É um baita jogo. Daqui a pouco, ali pra fevereiro, né? Tem Hogwarts Legacy, começa a vir um negocinho. Então se você tá procurando algum joguinho pra jogar aí nos próximos dias, pra dar uma distraída, pra brincar, vale muito a pena. E vale muito a pena também você já conseguir avançar bem no jogo. Então não digo só de zerar a campanha. A campanha é o mínimo, mano. Começou o jogo, zera a campanha. Mas depois da campanha é muito legal que você já vá começando a pegar uns ranks de caçador. Porque a Sunbreak, quando vier, é umas batalhas lendárias. Eu adoro esse jogo. É um passatempo extremamente divertido. Eu sempre fui apaixonado. Ele é difícil, ele é desafiador. E ele é um jogo muito rico em conteúdo. Então, sempre recomendo. Recomendei lá no Switch. Recomendei no PC e recomendo aqui pro consoles. Como eu falei, acho que a minha decepção fica porque eu esperava talvez um salto até maior de desempenho, qualidade. Mas no geral, essa parte, apesar de ser o ponto mais decepcionante, ainda assim é totalmente superável. É um jogo muito legal, tá bom? Agradecer aqui a Capcom pelo acesso antecipado. Eu me diverti pra caramba jogando esses dias. Acabou que eu atrasei um pouquinho o review. Mas porque eu tive um problema aqui no meu PC esses dias. E aí eu fiquei uns três dias sem conseguir produzir. Já era pra ter saído isso aqui. Mas, importante que tá aqui, né? Lança agora no dia 20 de janeiro. Aproveitem, joguem. Se você nunca jogou o World... Ah, nunca jogou... Mano, vale a pena você pegar o World pra jogar antes de jogar o Rise. Porque, como eu falei, essas mecânicas do cabin seto, do amicão, subir nos monstros te deixam um pouco mal acostumado. Mas, ainda assim, eu tenho certeza que, se você for direto pelo Rise, ele é um excelente Monster Hunter pra começar. Ele tem algumas mecânicas simplificadas. Tem muito conteúdo na internet, porque grande parte do conteúdo já foi produzido quando ele saiu pra Switch, quando ele saiu pro PC. Então, agora é só realmente desfrutar do máximo possível e montar a sua build e sair arrancando o monstro, né? Arranquei um rabo, Dona Janat, hoje foi lima. Agora é louco. Sério, você vai gostar. Pode confiar. É isso. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Deixa seu like. Um beijo. Até a próxima. E tchau.